Olá Augusto, olá a todos que acompanham o nosso jornalismo Rota da Notícia. A nossa equipe está na BR-324, bem próxima à entrada de Caixueira Grande, distrito do município de Jacobina. A informação que a nossa equipe obteve nessa tarde de quarta-feira, o condutor desse veículo estrada acabou perdendo o controle da direção e veio a capotar e ficou aqui nas margens da BR-304. Eram dois ocupantes, um homem de aproximadamente 35 anos e sua esposa de 32 anos. Socorridos por populares, o condutor do veículo e a sua esposa de 32 anos deram entrada no hospital Antônio Teixeira Sobrinho com pequenas escoriações. Não sabemos o motivo do capotamento, se foi excesso de velocidade ou alguma falha técnica do veículo, mas nós estaremos buscando informações para passar para vocês que acompanham o nosso jornalismo. Ele é Santos, é irmão do condutor do veículo, conhecido por Natalino. Vai falar para a gente o que aconteceu, perca de direção, acabou quebrando. A direção quebrou, o carro desgovernou, ele não teve nada graças a Deus, Deus segurou, foi um acidente que acontece com qualquer um e a gente está aqui para cuidar dele. Se tivesse alguma coisa, nós estávamos atrás dele também, porque é família e aconteceu. Ele não bebe, é um cara tranquilo. O Natalino estava acompanhado com a sua esposa? Com a esposa dele, a esposa teve uns cortinhos, mas foi coisa leve, já está vindo para casa também e ele foi atrás do MUC para tirar o carro do barranco. Ele foi socorrido por alguém que passava? Não, ele praticamente saiu só, veio, chamou o pessoal para levar a mulher dele que estava cortada e ele ficou aqui. Quando eu cheguei, ele saiu, foi buscar o MUC. Ele está normal. Então a barra de direção do carro acabou quebrando. Que carro é aquele ali, Elias? A estrada, a estrada, a estradinha de Natalino, todo mundo conhece Natalino mais que antes do Junco. É isso aí, graças a Deus não teve nada com ninguém e estamos aí. A gente agradece e boa recuperação para a esposa dele. Se Deus quiser, ela vai voltar na estante e estar aqui contando o mesmo caso que eu estou contando, se precisar. Com imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia. A Rota da Notícia.